Música A ONG Brasiliense Amigos da Vida e o cartunista Maurício de Souza lançaram um gibi da Turma da Mônica com personagens soropositivos. A ideia é conscientizar as crianças a respeito dos cuidados com o vírus HIV e também sobre as formas de combater o preconceito. Um dos maiores clássicos da literatura em quadrinhos brasileira, a Turma da Mônica, lançou na última semana uma edição especial que mostra a convivência escolar com crianças portadoras do vírus HIV. A ideia partiu da ONG Brasiliense Amigos da Vida, que trabalha há 12 anos em defesa dos direitos de soropositivos. Segundo o presidente da instituição, o objetivo da parceria com o cartunista Maurício de Souza é mudar o comportamento de famílias que preferem manter seus filhos longe de coleguinhas com AIDS. É uma mudança cultural, a gente percebeu claramente que o preconceito vem muito mais do pai, dos pais, né? Porque a criança não tem esse discernimento, não tem essa malícia, não dizer maldade, mas essa malícia. Então a gente percebeu que com o projeto Amigos da Vida na Turma da Mônica, a gente vai estar atingindo a criança e os pais. Ele conta ainda que é preciso quebrar o estereótipo que criou-se a respeito da doença. A AIDS hoje é uma doença crônica tratável como diabetes, hipertensão. As pessoas precisam tirar da cabeça aquela ideia da AIDS da década de 80, do magrinho, careca, debilitado. Isso não existe mais. A AIDS não é mais uma sentença de morte, é apenas uma limitação de vida. 30 mil exemplares do gibis estão espalhados pelo Distrito Federal. Os pontos de distribuição estão em seis hospitais públicos atendidos por brinquedotecas da ONG Amigos da Vida, como o Hospital de Ceilândia, que é onde nós estamos. É possível obter as cartilhas também em alguns postos de gasolina da Petrobras e na pediatria de hospitais da Rede Amil. Essa pediatra aprovou o material e diz que o conteúdo foi abordado de forma positiva. Foi uma iniciativa muito boa da ONG. A maneira que a revistinha aborda ficou muito interessante, de uma forma simples. A gente percebe que é mostrar mesmo que as crianças soropositivas vão estar incluídas no dia a dia normal das outras crianças. Essa dona de casa é mãe de um menino de 8 anos. Apesar do filho não ter AIDS, ela já sentiu o preconceito por pessoas que achavam que o garoto era soropositivo. Ao saber da cartilha, ela ficou entusiasmada e acredita que o material pode reduzir a discriminação. Acho que todo mundo deveria ler e parar com esse preconceito. Não só com crianças como com adultos, mas principalmente com crianças. Criança inocente é muito positiva e todo mundo deveria ler.